Continuando a entrevista com o Paulo Moura, Paulo, com relação ao cenário do Maranhão que você conhece muito bem, como é que você está vendo esse cenário? Eu acho que é um cenário de muitas incertezas, Ricardo. A gente observa um atual governo com grande dificuldade do ponto de vista de cumprimento das suas promessas, que fez ele quebrar um ciclo que tem o seu mérito. A gente tinha aqui no estado do Maranhão um ciclo eleitoral que era dominado por um determinado grupo e o atual governador conseguiu romper, interromper esse ciclo com muito êxito e de forma meritória. Porém, isso gerou na população uma expectativa muito grande e essa expectativa está tendo dificuldade porque por vários motivos não está conseguindo ser cumprida. Então você tem aí um clima de dois grupos que já mostraram para a população o que elas têm capacidade de executar. E isso, ainda assim, perante o eleitorado, uma frustração. Então você tem ainda um quadro muito indefinido, com muitas variáveis ainda não colocadas e que eu acredito que, à medida que a pré-campanha for terminando e a campanha for começando, você vai ter algo mais definido. Você acha que... Quais foram os principais erros da atual gestão? Então você acha que foi a falta de diálogo com os partidos e com o povo? Olha, eu gostaria aqui de me reservar, colocar não a minha opinião, mas o que as pesquisas da qual a gente tem acesso têm apresentado. E um dos elementos que tem colocado, sido posto de forma muito contundente é a frustração da população em relação às promessas que foram feitas. Um outro elemento que a gente percebe como muito presente nas pesquisas é a falta de habilidade do atual governo com a classe política. Então isso é algo que está sempre em voga nas pesquisas. Elas sempre apresentam como uma insatisfação, seja dos prefeitos, seja dos deputados, e eles até chegam a citar uma certa perseguição que a gente não conseguiu aprofundar nas pesquisas. Me diga uma coisa, com relação a essa questão da polarização da política no Maranhão. Nós temos de um lado o PCdoB do governador Flávio Dino e de outro o MDB da ex-governadora Rosiana Sarney e seu grupo político. Você acha que essa eleição será a eleição mais propícia para a vitória de uma terceira via? Olha, eu acho que do ponto de vista da democracia, é muito saudável para a população que hajam opções. Essas opções podem se dar de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta opção. Até porque as opções que você citou, elas já estão sofrendo um desgaste, elas trazem consigo um elemento de rejeição muito elevado. E aí essa rejeição só se dá porque ela já foi apresentada. Então tem muito pouco novo a se oferecer. Daí a oportunidade para outros grupos políticos poderem apresentar. Mas isso só vai sobreviver se esse ator novo que está querendo se colocar como opção, ou seja, a terceira, a quarta ou a quinta via, realmente traga consigo a capacidade gerencial, que traga consigo o conhecimento do Estado, ou seja, que haja conteúdo. Porque se não houver conteúdo, opção por opção, realmente as pessoas não vão optar por ele. Paulo, a gente queria te agradecer e como último assunto que a gente vai abordar hoje aqui, eu queria que você desse uma dica para os leitores do blog, para o nosso público, quais são as importantes medidas a serem tomadas durante uma campanha eleitoral para obter êxito? Então, eu acho que a primeira coisa é trabalhar com a verdade. As pessoas estão cansadas de pirotecnia, elas conseguem hoje a população de uma forma geral, e eu acho que o nordestino, sobretudo, aqui o pessoal também do Maranhão, por todo o sofrimento que passaram, elas sabem exatamente hoje a importância e quanto é a força de um voto. E isso elas vão mostrar nas urnas. Então, que um candidato, ele trabalhe com a verdade, que ele tenha respeito ao eleitor, que ele realmente seja, que ele não prometa, ou que ele não consegue fazer. Eu acho que as campanhas, elas têm que deixar de ser menos pirotécnicas e mais informativas. Ok, Paulo, muito obrigado. A gente deseja sucesso da sua vinda aqui ao Maranhão, e espero encontrá-lo novamente por aqui, fazendo, participando da nossa política e contribuindo com o seu expertise. Eu que agradeço, Ricardo. É sempre um prazer responder a você, para as perguntas inteligentes e sempre esclarecedoras. Estou à sua disposição e muito obrigado pelo carinho de todo o seu público. Valeu, Paulão. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.